Nessa quinta-feira, dia 25 de abril, é comemorado o Dia do Contabilista. O curso de Ciências Contábeis da Rede de Ensino Docno de Caratinga vai promover uma palestra. Eu vou conversar com a Silvia Martins, que é coordenadora. Silvia, fala pra gente o que vocês vão trazer amanhã e vai ter também a inauguração de uma empresa júnior, certo? Exato. Então, amanhã nós estaremos recebendo aqui um membro do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, Mike Maia, que ele vai estar trazendo aqui um tema que tem tudo a ver com a empresa júnior, que nós também estaremos inaugurando amanhã. Porque, na verdade, ela traz a atuação mesmo, a importância do Conselho Regional para as jovens lideranças contábeis. Então, a gente vai estar fazendo esse link entre a relevância amanhã dessa inauguração da empresa júnior, que é um desejo que nós tínhamos há algum tempo e hoje a gente está consolidando. Então, amanhã a gente inaugura também a empresa júnior, que já foi também, já tem um nome, os alunos acadêmicos tiveram a oportunidade de participar do processo de escolha e ela será chamada de Dr. Júnior Caratinga. Bacana. Você estava me explicando que é uma criação dos alunos de ciências contábeis, mas vai ter colaboração de todos os cursos aqui na instituição. Exatamente. Então, na verdade, houve essa instituição, mas todos os cursos das faculdades aqui de Caratinga, elas terão essa participação na empresa. Todos os discentes, a gente vai ter um processo, vai estar abrindo um processo seletivo também, de acordo com o curso, para estar havendo mesmo essa integração. Ok, Silvio, e na sexta-feira vai ter uma visita técnica à prefeitura de Caratinga, dentro da disciplina Contabilidade Pública, também fala mais um pouquinho para as pessoas. Exatamente. Sexta-feira, o professor Mestre Reinaldo Cândido, ele vai estar levando dentro da disciplina Contabilidade Pública, pela terceira vez, a prefeitura que sempre nos recebe de portas abertas para estar fazendo essa visita. Então, lá o acadêmico tem a oportunidade de conhecer na prática o que ele vê dentro da sala de aula. A gente sabe da importância dessa visão que eles passam a ter, porque eles conseguem ver a dinâmica da disciplina e a relevância desse trabalho que é prestado.